Estreado em 1991 nos cinemas, o filme Meu Primeiro Amor foi um grande sucesso, tanto que em 1994 ganhou uma continuação. Mas após tantos anos, como está o elenco deste filme tão popular na sessão da tarde? É o que vamos te mostrar hoje! Aproveite e já se inscreva no canal para receber mais curiosidades e deixe o seu like! Ela começou a trabalhar ainda muito jovem como modelo, mas se tornou mundialmente conhecida ao viver a protagonista de Meu Primeiro Amor. Atualmente com 38 anos, Ana trabalha na série Vip e também participou de Hannibal. Ela é casada com o empresário Sean So, com quem tem duas filhas. Macaulay Culkin Ele interpretou Thomas. Após o filme, protagonizou o sucesso de Esqueceram de Mim e Riquinho. Desde 2012, quando gravou a série Frango Roubou, ele está longe dos holofotes. O ator se casou em 1998 com Rachel Miner, mas se separou dois anos depois. Depois disso, ele namorou a também atriz Mila Kunis. Atualmente com 38 anos, ele segue tocando com a banda The Pits Underground. Dan Aykroyd O escritor, ator e produtor interpretou Harry Sultenfuss. O ator canadense é casado com Dona Dixon, com quem tem três filhos. Ele participou de diversos filmes como The Nanny, Gasparzinho, Como Se Fosse a Primeira Vez, entre outros. Atualmente está com 66 anos. Jim Lee Kurtz Atualmente com 60 anos, exibe um visual bem diferente do de sua personagem, Shelley Devoto. Casada com Christopher Quest, ela tem duas filhas adotivas. A atriz esteve na série Screen Queens. E também ganhou destaque em filmes como Sexta-feira Muito Louca e Você de Novo. Recentemente esteve no filme Halloween. Austin O'Brien Em Meu Primeiro Amor 2, ele completou o elenco principal como Nick Sigmund. O ator está afastado das telonas desde 2010, quando filmou Rain From Stars. Atualmente está com 37 anos. E aí, gostou dessa curiosidade? Então se inscreva no canal e deixe o seu like e até o próximo vídeo.